Olhar a terra com olhos de ver, ouvir o som da terra com disposição de entender, usar a terra, preservando e expandindo sua fertilidade, exige cinco elementos. A própria terra, o fogo, a água, o ar e, Aldemarã, uma semente na terra. Terra em urbanização, o sol de onde vem? A água será suficiente? Como criar a rua do melhor caminhar? O pisar será firme? Terra em urbanização, curvas ditando as direções, intactas as porções de um bom começo, reproduzidas pelo desejo de quem vai começar. Terra em urbanização, plano perfeito, tudo como tem que ser, cada sonho em seu lugar, cada lugar ganhando valor, valor patrimonial, valor de vida. Aldebarã, 18 anos de desenvolvimento urbano, valorizando patrimônios, valorizando a qualidade de vida. Aldebarã, uma semente na terra.